Já nesse jogo ele vai mandar bem né, todo mundo sabe Me chama de baby e eu drive Ó, que isso, os caminhos que o cara pega Segura a fuga radical Nossa, você percebeu? Primeira missão do San Andreas, fugir do Ballas Toma Primeira missão aqui Toma O cara é real Pra isso mesmo Aí ó A fuga de milhões Tá porra Tá não, toma cuidado aí Tá pra dar merda isso aí hein Aprendi a dirigir assim na guerra Ô cara, acho que tu quebrou a mente do NPC, tá? Aí Mano Que isso, o cara é um gênio, rapaziada Fuga radicada, irada Radicada? Radicada, irada Fuga radicada Pega na minha vara